Já me chamaste de louco, agora decidi quero ter-te toda Tira minha roupa, dê um beijo na boca Já me chamaste de louco, agora a loucura me subiu a cabeça Olhando para ti, estás toda acessa Eu quero-te toda, na cama, no chão Beijo o corpo todo e não há confusão, agora eu sei Eu quero devagar, meu corpo coladinho e o som a tocar E diga no ouvido que também estás a gostar Me chama de louco, louco, sou louco Veja minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chama de louco, louco, sou louco Veja minha boca fofa, fofa, tão fofa Me tira a roupa, me chama de louco Mexe devagar, que é assim que eu gosto, assim tá bom Eu quero devagar, meu corpo coladinho e o som a tocar Me diga no ouvido que também estás a gostar Porque eu sou louco, sou louco, sou louco, muito louco Mexe com tudo, me fala um beijinho, bem coladinho, me leva à loucura Agora eu sei, agora eu sei Me chama de louco, louco, sou louco Veja minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chama de louco, louco, sou louco Veja minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chama de louco, louco, sou louco Veja minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chama de louco, louco, sou louco Veja minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chama de louco, louco, sou louco Veja minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chama de louco Obrigado.